Bom dia, meu irmão, minha irmã. Com grande alegria, eu saúdo, desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O Senhor, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje iniciamos com a graça de Deus, mais uma semana, e nós vamos vivenciar, já estamos vivenciando a segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Quero convidá-lo para que, nesse momento, possamos ouvir o que a Palavra de Deus nos orienta hoje, de modo especial, para a nossa vida de fé, para a nossa vida de seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouçamos, então, o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe com profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe com justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu caro irmão, minha cara irmã. O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus dando as instruções para os seus discípulos. E nessas instruções ele vai deixando muito claro os diversos desafios que os discípulos encontrarão pelo caminho ao anunciar o Evangelho, ao anunciar o projeto de reino que Jesus tinha em seu coração. Mas será um desafio que trará grandes recompensas. Jesus também deixa isso muito claro no texto do Evangelho de hoje. Recompensa. Seremos recompensados na mesma proporção. Da mesma forma em que amar, seremos amados. Mas poderemos também, no desafio da missão, sermos odiados, rejeitados, caluniados, e por aí vai. Mas é importante que nós aprendamos com Jesus gastar a nossa vida, doar a nossa vida, custe o que custar. Isto é amar. Jesus amou até o fim. Como nos coloca a palavra de Deus, como nos ensina a palavra, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não coloca nada no seu lugar e vai lutar pela defesa da vida, no combate às injustiças e não descansa enquanto não vir implantada esta justiça sobre a terra. E a luta pela justiça, a espada a qual Jesus se refere aqui no texto, não significa violência, mas firmeza no combate a essas injustiças e ao sofrimento que atinge tantos filhos e filhas de Deus. Jesus lutou contra todas as forças da morte, lutou contra todas as injustiças e Deus estava com ele. Nós somos também convidados a fazer o mesmo, buscar a paz, uma paz que nasça da justiça. Se fizermos isso, Deus também estará conosco e sairemos vencedores. Mesmo que seja uma batalha custosa, sairemos vencedores. Para tanto, é preciso lembrar que o importante é a perseverança e a fé. Que não nos falte a coragem, a determinação necessária para levarmos em frente o anúncio do Evangelho que salva e que resgata muitas vidas. Então, que esta palavra que hoje a liturgia da Igreja proclama para nós possa nos provocar a praticar as coisas de Deus na vida dos nossos irmãos e irmãs. Agradeço, meu irmão e minha irmã, a sua atenção neste momento de parada para ouvir e meditar um pouquinho a palavra de Deus. Que seu dia seja muito abençoado, muito especial com a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.